Oh, levante a sua mão, que o Senhor apareça nas suas palavras, que o Senhor apareça nas nossas atitudes, que o Senhor apareça no nosso compromisso, que o Senhor apareça no nosso trabalho, que o Senhor apareça na nossa casa, na nossa família, que o Senhor apareça nas nossas vidas como pai, como mãe, que instrui o seu filho o caminho que eles devem andar, a palavra de Deus, apareça Senhor, apareça, se abra querido, se abra para que o Senhor venha te tratar e me tratar, se abra para que o Senhor venha nos tratar, para que Ele possa aparecer a cada dia mais, a doutrina é a mesma mas a revelação é progressiva, a doutrina é a mesma, mas a revelação vai aumentando, ela vai aumentando, ontem você sabia menos do que hoje, oh, aleluia, hoje você está em um lugar diferente em Deus, e o Senhor quer se revelar ainda mais a mim e a você, levante a sua mão, peça isso ao Senhor, diga, Senhor, se revela a mim, pai você que fala em línguas, deixa fluir Ei, transformador de ambiente me ajuda aí Ei, transformador, me ajuda Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo liberdade, liberdade, na Tua presença existe liberdade, na Tua presença existe liberdade matura, liberdade do Teu Espírito Santo vem sobre nós com a Tua unção, vem sobre nós, com a Tua graça e verdade, João capítulo 1 versículo 14 o verbo se fez carne, habitou entre nós, habitou, tabernaculou, em graça e em verdade em graça e em verdade, Ele está aqui querido, Ele está no nosso meio, Ele habita em mim e em você, nós somos o tabernáculo móvel de Deus aleluia, aleluia, aleluia Oh, che! Oh, yeah, yeah! Não se derramenta, não se derramenta, não se derramenta. O que você quer dizer? Não se derramenta, não se derramenta. Que Ele cresça, que Ele apareça, que Ele me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor. Infinita humildade, servo de todos os nossos. Diz o Senhor, tem gente sendo tocada e curada por Ele aqui agora. Você que entrou enfermo como eu, seja curado agora em o nome de Jesus. Você que entrou nesse lugar com alguma dor como eu, seja curado agora. Agora, em o nome de Jesus. Lá tu rubiabassobi condara saio. Seja tocado pelo Senhor, tocado. Toda enfermidade desapareça. Toda dor vai embora, todo mal agora sai em o nome de Jesus. 1 Samuel capítulo 4, versículo de número 15, diz assim. Era Eli da idade de noventa e oito anos, os seus olhos tinham cegado e já não podia ver. Disse o homem a Eli, eu sou o que sai das fileiras e delas fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli, o que sucedeu meu filho? Então respondeu, o que trazia as novas e disse, Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande mortifício entre o povo. E também os seus dois filhos, Rofni e Phineas, foram mortos e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão. E quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque era já homem velho e pesado. E havia ele julgado a Israel por quarenta anos. Estando sua nora, a mulher de Phineas, grávida, e próximo ao parto, ouvindo estas novas, de que a arca de Deus fora tomada e de que o seu sogro e o seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que assistiam, não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Mas chamou o menino de Icabô, dizendo, foi-se a glória de Deus, foi-se a glória de Israel. Isto ela disse, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa do seu sogro e do seu marido. E falou mais, foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Os filisteus tomaram a arca de Deus, repitam comigo, os filisteus tomaram a arca de Deus. E levaram-na de Ebenezer a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom, junto a este. Levantando-se, porém, de madrugada, os dias dode, no dia seguinte, eis que estava caído Dagom, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Tomaram e tornaram Apolo no seu lugar. Levantando-se de madrugada, no dia seguinte pela manhã, eis que Dagom jazia caído de bruços, diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagom e as duas mãos estavam cortadas sobre o limiar, dele ficar apenas o tronco. Por isso, os sacerdotes de Dagom e todos os que entraram no seu templo, não lhe pisam o limiar em Asdod, até o dia de hoje. Porém, a mão do Senhor castigou duramente os de Asdod, e assolou e os feriu com tumores, tanto em Asdod, como no seu território. Vendo os homens de Asdod, que assim era, disseram, não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós, e sobre Dagom, nosso Deus. Aqui está a Tua Palavra, diante de nós Senhor. Ah, abre Senhor, abre Senhor. Oh, abre os céus, nessa noite, traz a Tua revelação, manifesta o Teu poder. Oh, Espírito Santo, vai curando mesmo Pai. Oh, vai curando no meio da palavra, no meio da adoração, vai tocando em cada um que está aqui Senhor. Que haja manifestação do Seu poder, nessa noite de celebração. Nós te damos liberdade Senhor, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Antes de você sentar, fala para o teu irmão assim, Jesus vai te pegar. Aleluia. Pode sentar irmão. Você que trouxe Bíblia, glória a Deus pela sua vida. Você que não trouxe, senta do lado aí de um canela. Você que puder anotar, anote. Porque nós vamos... Nós vamos entrar aqui na Bíblia irmãos. E você vai ver que o filme de Indiana Jones foi tirado desse texto aqui. Indiana Jones e a Arca Perdida. Porque é tremendo o que acontece aqui. Nesse momento do povo. Nesse momento da vida do povo de Israel. Escute só. Olhe para mim. Preste atenção. Você vai precisar emprestar sua atenção para mim agora. Desde que a Arca da Aliança foi construída por Moisés e o povo hebreu. Quando eles saíram do Egito por ordem de Deus. Deus mandou eles construírem a Arca, os utensílios do tabernáculo. E mandou com que eles fizessem exatamente algumas coisas da maneira que Deus tinha mandado. O povo de Deus foi obediente. Fez exatamente da maneira e do jeito que o Senhor mandou. As cores, as medidas. Tudo certinho. Do jeito que o Senhor pediu. Aonde estava a Arca da Aliança. Era o Santo Lugar. O Santo dos Santos. Haviam três partes nesse tabernáculo móvel. Não era um templo. Era um tabernáculo móvel. Aonde estava a nuvem. Aonde o Senhor mandava eles irem. Eles desmontavam o tabernáculo. O montavam em outro lugar. E aí as tendas do povo de Deus também eram montadas ali. E a glória de Deus vinha. O Shekinah de Deus vinha. E enchia aquele lugar. Trezentos anos a Arca ficou em Siló. Trezentos anos a Arca ficou no meio do povo de Deus. Preste atenção. Desde quando ela foi construída. Desde quando ela foi feita. Por ordem de Deus. Só que agora depois de trezentos anos existem homens. Que estão cuidando dos afazeres do templo. Do tabernáculo. Havia um sacerdote nessa época chamado Eli. E esse sacerdote tinha dois filhos. Rófine e Finéas. Dois homens. Que eram da família sacerdotal. Que foram incumbidos de cuidar de todo o processo do templo. Eles foram responsáveis. Eles eram responsáveis para não deixar o fogo do candelabro apagar. Para não faltar água para purificar. Para não faltar nada no templo de Deus. Para que a adoração não parasse. Para que a adoração fosse ininterrupta. Mas aqueles dois filhos de Eli. Rófine e Finéas. Eles estavam desviados dentro da casa de Deus. O povo trazia oferta. Eles desviavam a oferta. Eles desviavam a gordura. Eles tinham problemas. Eles estavam afastados de Deus. Cuidando das coisas de Deus. Escute aqui irmão. Eles estavam afastados do Senhor. Cuidando. Colocando as mãos em tudo aquilo. Que era de Deus. Eles foram separados para aquilo. Eles não tinham temor. O culto ia começar. Às oito horas da noite. Ou às sete horas da noite. Como domingo. O pessoal chegava para entrar na igreja. A igreja ainda estava fechada. Porque o responsável em abrir igreja. Não tinha chego ainda. O que estava com a chave da porta da igreja. Ele não tinha chegado ainda. Rófine e Finéas estavam assim querido. Sem compromisso. Não tinham mais temor a Deus. Estavam fazendo. Todas as barbaridades possíveis. E cuidando das coisas do Senhor. Às vezes Deus deixa irmão. Às vezes Deus permite. A gente levando. De qualquer jeito. Até. A hora. Que a gente percebe. Que oferecer fogo estranho para Deus. Não é uma boa coisa. E o que acontece. Você pode ler na sua casa depois. Mas. Nós vamos ver a partir do capítulo 4. Algo interessante. Interessantíssimo. O povo de Israel. Vai lutar. Numa batalha. Contra os filisteus. Inimigos. Dos hebreus. E eles vão para essa batalha. E essa batalha é terrível. E eles perdem a batalha. Quatro mil homens morrem nessa batalha. Quatro mil homens perecem nessa batalha. O povo. Os que sobraram voltam. Indignados. Por perder a batalha. E por agora. Sem entendimento. E porque ficou um vácuo de instrução. Preste atenção. Eles não estavam sendo ensinados acerca da palavra. Eles não estavam sendo ensinados devidamente acerca das escrituras. das leis do Senhor. Então havia um vácuo. Havia um povo ali. Sem entendimento do que fazer com as coisas de Deus. E quando eles voltam derrotados. Eles estão indignados. Nós não podíamos perder essa batalha. Nós não podíamos perder essa guerra. Nós precisamos da arca de Deus aqui. No meio de nós. Nós precisamos que a arca de Deus esteja aqui conosco. Porque nós vamos de novo guerrear contra os filisteus. E com a arca de Deus nós vamos ganhar. Deus não mandou eles fazerem aquilo. Existiam sacerdotes ali. Que não estavam instruindo o povo. Da maneira correta. É por isso querido. Que essa igreja. Ela está crescendo. Mas que ela cresça. Sendo instruída na palavra de Deus. Porque se eu e você não tivermos entendimento da palavra de Deus. Amanhã o bicho pega. Você vai fazer exatamente o que você fazia quando estava no mundo. Se eu e você não estivermos sendo instruídos pela palavra. Na hora que o calo apertar. Na hora que o negócio pegar. Na hora agar. Que você tem que tomar aquela atitude que Deus. Mandou que. Só em Deus você pode tomá-la. Você não vai tomar essa atitude. Você vai lembrar de quem você era. O velho Adão vem de novo. A velha criatura vem. E você vai querer resolver da maneira e do jeito que você resolvia. Lá no passado. Traz a arca. Rófine e Phineas trazem a arca no meio do povo. Preste atenção. E agora queridos. Isso fala de manipulação. Quando eu manipulo. A perda é ainda maior. Quando eu não faço algo na direção do Senhor. E como é gostoso querido. Fazer algo na direção de Deus. Como é lindo ter uma vitória. Porque esperou no Senhor. É muito gratificante você esperar. Está doendo. Está machucando. Está ferindo. Mas Deus não mandou eu ir. Eu não vou. E naquela hora. Deus te dá uma vitória tão grande. E é tão gostoso. Tem um sabor tão tremendo. Essa vitória. De alguém que aprendeu a esperar no Senhor. Aleluia. Só que eles não esperam. Eles estão ali motivados. Por sentimentos. Menos pela vontade de Deus. E. Ele cego velho. Os filhos já tinham sido repreendidos por ele. No capítulo 3. Porque. Veio aos ouvidos do pai. Que eles estavam fazendo um monte de besteira. E o pai repreende os filhos. Mas eles não param. De fazer as bobagens que estavam fazendo. A arca chega. A arca representa a presença. Repita comigo. A arca de Deus. Representa. A presença de Deus. A arca não é um ídolo querido. A arca não é um patuá. A arca não é. Um amuleto. A arca ela representa. É o objeto que representa. A presença de Deus no meio do povo. Nunca tinha sido tomada do povo. Ela sempre habitou no meio dos hebreus. Mas agora sem direção. Em manipulação. E manipulação. Sabe o que quer dizer irmão? Mover com a própria mão. Manipulação sempre está ligada a interesse pessoal. Nunca é interesse coletivo. Alguém que manipula. Está movendo com a sua própria mão. Melhor do que você mover algo com a sua própria mão. É você mover algo pela mão de Deus. Melhor do que você mover as coisas. Resolver as coisas com a sua mão. É muito melhor você ver a mão de Deus. Nós estamos movendo tudo isso que você precisa que se mova. Manipulação fala disso. Ao invés de trazer alívio a manipulação. Preste atenção. Ao invés da manipulação trazer alívio. Ela vai trazer uma dor ainda maior. E é o que acontece aqui. Eles pegam a arca. Colocam a arca no meio do exército. E vão de volta a guerrear contra os filisteus. Sabe o que acontece agora querido? Quatro mil homens tinham morrido na primeira batalha. Agora trinta mil homens morrem. Rófine e Phineas morrem. E o mais surpreendente. Algo impensável no meio daquele povo. A arca é tomada. Algo inimaginável. Algo que jamais poderia passar na cabeça do povo de Deus. A arca ser tirada no meio do povo. Nessa nova batalha. Sem direção de Deus. Por isso que só entrem em batalhas na direção de Deus. Só entre em guerras irmão. Que Deus só lá entra. E se Deus mandar entrar. Entra com tudo. Que Deus é contigo nessa batalha. Agora se Deus não mandou você entrar. Não entre. Porque o prejuízo vai ser maior do que a primeira perda. Quatro mil homens morrem na primeira. Na segunda. Trinta mil. Rófine e Phineas os sacerdotes morrem. E a arca é tomada. Quando os que sobraram voltam. Um mensageiro sai lá. Das fileiras. Da batalha. Um mensageiro sai de lá. E vem vindo. Correndo. E ele chega no mesmo dia Kleber. Aonde estava Eli. E todo aquele povo. Esperando aqueles que foram para a batalha voltarem. Quando esse mensageiro volta. Ele volta com a triste notícia. O pessoal quer saber o que aconteceu. Como é que está lá. Como é que está lá no campo de batalha. O que está acontecendo lá. Rapaz. Deixa eu te falar uma coisa. Trinta mil homens morreram. Meu Deus. Trinta mil homens morreram. É morreram. E deixa eu te falar mais. O mensageiro contando para o povo. Rófine e Phineas morreram. Meu Deus do céu. Quem cuidava do templo morreu. Agora quer saber o mais surpreendente. Tomaram a arca da aliança. De Deus. Não. Isso não. Não é possível. Chamam Eli. Quando Eli chega. Eli. Ele. Na verdade. O mensageiro vai chegando. E Eli está. Sentado. Numa cadeira. Olhando para o caminho. Da onde viria o exército. Eli está angustiado. Ele é sacerdote. E sacerdote sabe. E presente algumas coisas. Que Deus está querendo fazer. E Eli sabia. No seu coração. Que algumas coisas. Estavam erradas. Sem direção. Não. Mas ele velho. Cego. Não podia agir. Da maneira correta. E ele temendo. Já no seu coração. Ele só espera. O mensageiro chegar. E quando o mensageiro chega. Quem está comigo. Diga glória a Deus. Quando o mensageiro chega. Ele fala. Me conta. Me conta. Já esperando. A notícia ruim. Sabe. Quando você já sabe. Que o que vem. É ruim. A boca. Cotoveacea. Sabe. Quando você sabe. Que a notícia. Não vai ser boa. Você já está. Já tem alguma coisa. O senhor já está. Preparando a gente. Para receber aquela notícia. E ele fala. Conta. E o mensageiro diz assim. Trinta mil homens morreram. Ele. Deve ter abaixado a cabeça. Sentado na cadeira. A Bíblia diz que ele era velho. Pesado. E cego. O mensageiro fala assim. Seus dois filhos estão mortos. Ele fala. Tá bom. Mas cadê a arca? Porque um sacerdote sabe. O que é perder a presença. Irmão. Um homem de Deus. Uma mulher de Deus. Que já viveu milagres. Que já viveu num ambiente de glória. Que já viu Deus manifestar o seu poder. Sabe o que é perder a presença. Perca tudo. Menos a presença de Deus. Cadê a arca? E a arca? Eu acho que o mensageiro deve ter dado uma engasgada. Onde está a arca? Levaram a arca. Esse homem irmão. Com essa notícia surpreendente. Que levaram a arca. Ele cai para trás. Bate a cabeça. Quebra o pescoço. E morre. Olha para mim. Você deve estar falando assim. Meu Deus. Não devia ter vindo no culto hoje. Cutuca o teu irmão. Fala assim. Irmão. Jesus te ama. Mas ele vai pegar você. Fala para ele. Ele morre irmãos. E os filisteus levam a arca para a filistia. A arca de Deus. A presença é tomada. Um sacerdote sabe o que é isso. Um homem e uma mulher de Deus sabem o que é isso. Sabe o que é irmãos. Você saber que Deus está. Então porque Deus está. O milagre pode acontecer. Sabe alguém que está vendo. Que sabe o valor da presença. Que sabe que se o médico disse. Não tem jeito. Leva para casa. Espera morrer. Mas existe um Deus. Que se Ele está lá. É o ambiente propício. É alguém que espera no Senhor. Aleluia. Querido. Quem já experimentou isso. Não quer perder isso. Quem já pisou. No santo dos santos. Em outro lugar. Não sabe viver. E onde estiver. Clamar pela glória. A glória. A glória. A glória de Deus. Quem já pisou. Quem já pisou. Quem já pisou. No santo dos santos. Em outro lugar. Não sabe viver. Onde estiver. E onde estiver. A glória. A glória. A glória de Deus. Eu não sei você, mas eu nunca mais na minha vida Quero perder o lugar da glória Aonde o milagre acontece, aonde a cura vem Aonde a provisão sobrenatural de Deus vem, aleluia Nunca perca a presença irmão Porque se a presença está na sua casa e tudo está ruim De repente tudo pode mudar Porque se a presença está com você e você hoje está desempregado Amanhã Deus te dá um emprego, você começa pequeno Mas você honra a Deus pequeno e Deus te coloca num lugar ainda maior Oh, eu creio nisso Oh, eu creio nisso irmão Eu me converti com 20 anos, hoje eu tenho 41 Eu ia falar, hoje eu tenho 21 Oh Senhor, como seria bom 21 anos atrás irmãos Eu nem imagino viver num ambiente Onde eu não posso tocá-lo, amá-lo, abraçá-lo, adorá-lo, senti-lo Depender dele, aleluia Quando eu olho para o meu passado e lembro Uma vida que eu tinha, que eu tinha que fazer Que eu tinha que realizar Que eu tinha que me defender Eu não tinha Deus E quem não tem Deus não tem nada Quem tem Deus tem tudo, aleluia Oh querido A arca é levada Imagina esse povo como está agora A arca foi embora A presença foi embora Não está mais no meio do povo Meu Deus A arca está agora na Filistia No meio dos Filisteus Escute o que acontece agora O tema dessa pregação é Deus defende a sua glória Sabe quem defende essa igreja? Não é o pastor, a liderança, os obreiros, os membros É o Senhor, o dono da igreja Agora eu vou te falar uma coisa Sabe quem defende você? É o Senhor Ele defende a sua vida Sabe por quê? Porque a glória de Deus está onde agora? Em você Eu e você somos a casa favorita dele Ele habita em você E Ele defende a glória dele Só que vem comigo aqui irmão Entra comigo nessa história A arca é tomada Agora ela está lá no meio Do povo Filisteu E era costume naquela época Quando um exército ganhava a guerra O ídolo do outro exército Que tinha perdido a guerra Ele é tomado E ele é colocado aos pés Do Deus Do povo Que venceu a batalha Então agora Eles entram dentro do templo de Dagom Um Deus que era metade peixe Metade homem Era o Deus dos Filisteus E eles colocam a arca Nos pés de Dagom Dizendo Nós vencemos o Deus dos Hebreus O nosso Deus venceu o Deus dos Hebreus E eles colocam lá A arca Aos pés de Dagom Tudo ajeitado Tudo tranquilo Vão dormir Vão descansar Fecha o templo Algo misterioso acontece Naquela noite Pergunta o que pastor? Deus defende a sua glória Eles vão abrir o templo de manhã E a estátua de Dagom Está caída Prostrada Diante da arca da aliança Eles acham estranho A estátua nunca caiu Nunca aconteceu algo desse tipo Não teve nenhum tremor de terra Ninguém entrou aqui dentro O que será que aconteceu? Levantaram a estátua de Dagom Deixaram ela limpinha Ajeitaram tudo Ok No outro dia Na outra noite Acontece algo misterioso A estátua está caída de novo Prostrada Com o rosto em terra Diante da arca da aliança Só que agora Sem a cabeça Sem os braços Sem as pernas Só o tronco Escute aqui Olha pra mim irmãos Deus defende a sua glória Você não está entendendo O que o Espírito Santo quer dizer Deus defende a sua glória Ninguém precisa defender um leão O leão se defende sozinho Deus defende a sua glória Eu não sei o que você está querendo defender Eu não sei o que você está querendo guardar Proteger Escute Deus está querendo abrir os teus olhos Para algumas coisas Deus defende a glória dele Descansa Ei O que você não pode fazer Ele pode fazer Mas dependa dele Confie nele Entregue tudo pra ele Não manipule Entregue Quem manipula perde Quem entrega ganha O povo manipulou perdeu Perderam Homens foram mortos Mas quando alguém entrega Ganha Porque Deus vê a entrega E Ele honra quem entrega Querido A gente tem fé pra receber Mas será que a gente tem fé pra entregar? Quando a palavra é pra receber Uau Eu quero Toma posse de Jesus É bênção irmão Deus tem pra dar Ai se tem pra dar Mas você tem a mesma fé Que você tem pra receber Você tem pra dar A mesma fé Que você tem pra receber Você tem pra entregar Na hora do dia de minha oferta Fica todo mundo quietinho Ah que saudade de chorar Na hora do dia Senhor obrigado Deus Pela oportunidade De estar aqui Podendo te honrar Querido Eu vi um testemunho Esses dias Uma igreja Maravilhoso Um pai estava apresentando O seu filho Que tinha nascido Uma promessa de Deus Estava apresentando O seu filho No culto de ceia De domingo Uma igreja muito querida E o pai Estava dando um testemunho Sabe o que ele fez? Ele falou assim Bem O nosso filho nasceu Eu preciso Levar uma oferta De gratidão a Deus Eu não posso ir com a mão vazia Apresentar o meu filho Eu não estou dizendo Pra você fazer isso Quando o seu filho nascer Mas eu estou dizendo Que isso foi um ensinamento Pra mim Eles tinham um terreno E eles venderam o terreno O pastor nem sabia Nem estava sabendo de nada O pastor não pediu Não é costume Mas aquele homem Aquela família Diz pastor O meu filho Vai ser um homem de Deus Eu estou trazendo Uma oferta de gratidão Pelo meu filho Ter nascido Pela promessa do Senhor Ter cumprido Querido A mesma fé que eu tenho Pra receber Eu tenho que ter pra entregar Quem está entendendo isso Diga aleluia Vem comigo irmão Dagon cai Fica sem cabeça Sem perna E sem braço Ai 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 dos inimigos de Deus De Deus Não se zomba Querido A palavra do Senhor diz Em Jó 11 7 Porventura Desvendarás Os arcanos de Deus Ou penetrarás Até a perfeição Do Todo Poderoso Quem pode Investigar Deus A tal ponto De conhecê-lo totalmente Deixa eu dizer uma coisa Pra você Que talvez você não sabia Nós estamos conhecendo E prosseguindo Em conhecer o Senhor Amém Aleluia Vou repetir Nós estamos conhecendo E prosseguindo Em conhecer o Senhor Glória a Deus Mas quando nós Fomos pra eternidade Nós vamos ficar A eternidade inteira Procurando entender Esse Deus E nem a eternidade Será suficiente Pra gente Prescrutar O Deus Como todo Nosso Deus Como todo Esse Deus É grande Eu quero te falar Uma coisa Ele está aqui Ele está aqui Pra curar Pra libertar Ele está aqui Pra tirar o perdido Do caminho perdido E trazê-lo Pra sua maravilhosa luz A salvação Nesse lugar A cura Nesse lugar A libertação Nesse lugar A volta De filhos pródigos Nesse lugar Nessa noite Filho Volta Eu estou te esperando Da mesma forma Do mesmo jeito Tudo que eu disse Está de pé Aleluia Romanos 11 33 Diz Oh profundidade Da riqueza Tanto da sabedoria Como do conhecimento De Deus Quão insondáveis São os seus juízos E quão Inescrutáveis Os seus Caminhos Que Deus É esse Que defende A sua glória E a glória Dele Ele não dá Pra ninguém Cuidado Querido Pra você Não levantar Nenhum altar Que não seja O altar De Deus Porque todo Altar Que for levantado Que não for O altar De Deus Será derrubado Vai ficar prostrado Sem pé Sem mão Sem cabeça Diante Da glória Do Senhor Cuidado Pra você Não fazer Do teu carro Um ídolo Cai Cuidado Pra você Não fazer Da sua casa Um ídolo Cai Cuidado Pra você Não fazer Dos seus filhos Um ídolo Cai Tudo Que é ídolo Diante Dele Cai Tudo Que é ídolo Diante Do nosso Deus Irmão Vai cair Porque ele Não divide A sua glória Com ninguém Não brinque Com isso Ele não Divide A sua glória Ele é o único Que precisa ser Adorado E reverenciado Em nosso Meio Aleluia Querido Escute O que eu vou dizer Aquele povo Fica desesperado Porque além De dar Dom Amanhecer Caído Sem braço Sem perna Sem cabeça Começa A ter doença No meio Dos filisteus Eles começam A morrer De hemorróida Eles começam A morrer De câncer De tumores Malignos De peste Bubônica Todas essas doenças Começaram a cometer Aquele povo E começou A ter uma matança Um mortifício Tremendo Na casa de um Tinha alguém morrendo Na casa de outro Tinha alguém ficado doente E eles começam A entender Opa A estátua caiu E caiu de novo Ficou sem cabeça E agora nós estamos Todo mundo doente Espera aí Vamos mandar Essa arca Embora daqui Ela não é nossa Sabe o que os filisteus Fazem? Quem está comigo Diga aleluia Os filisteus Fazem o seguinte Quando eles descobrem Que alguma coisa Está vinculada A presença da arca No meio deles Eles pegam Uma carroça Duas vacas Colocam a arca Da aliança Em cima da carroça Enchem essa carroça Está escrito Enchem a carroça De ouro Por oferta Da sua culpa Os inimigos Devolvem a arca Com oferta De culpa O que é isso Irmão? O que é isso Irmão? Enchem a carroça De ouro A arca E eles não Direcionam a carroça Eles simplesmente Soltam Porque eles dizem O seguinte Se verdadeiramente A arca É de Deus Que Deus A leve E a arca Vai da filícia Até o campo De Josué A Bíblia diz Num caminho reto As vacas Vão murgindo Num caminho reto Sem parar Sem se desviar Para a esquerda E para a direita E vão parar No campo Do Betsemita Josué Escute aqui O que eu vou dizer Quando Deus Está conduzindo O caminho De alguém O caminho Dessa pessoa É reto Irmão Quando Deus Está conduzindo A nossa vida Não há desvios Há uma linha reta As vacas Vão da filistia Até o campo Do Betsemita Josué Numa linha reta Diz a Bíblia Sem se desviarem Para a esquerda Nem para a direita Deus está conduzindo Aquela carroça Deus conduz A sua presença E quem é conduzido Pela presença De Deus Anda num caminho reto Aleluia As vacas vão murgindo Interessante isso Irmão Alguns dizem Que as vacas Iam murgindo Porque Deixaram os seus filhotes Para trás Às vezes Na obra de Deus A gente tem que deixar Pessoas queridas Para trás Mas a gente não deixa De glorificar O nome do Senhor Alguém acredita comigo Que as vacas Estavam adorando Ao Senhor Murgindo O tempo todo Naquele caminho Desde a Filistia Até o campo Do Beto Semita Josué Numa linha reta Murgindo E você acredita Que tem gente Que fica quietinha No culto Irmão Não dá uma glória A Deus Uma aleluia Tu com teu irmão Fala assim Glorifica o seu Deus Glória Aleluia Oh Oh Te adoro Te adoro Te adoramos 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 Querido Quando a arca Eu esqueci de um detalhe Segura aí Quando a Quando Eli morre A mulher Do seu filho Finéas Está grávida Para dar a luz Quando ela fica sabendo Que o marido morreu Que o sogro morreu E mais Que a arca da aliança Foi tomada Ela dá a luz As parteiras Falam Nasceu Seu menino Está saudável Está perfeito Está tudo bem Ela não fala nada Ela está triste Porque o marido Morreu Sim Porque o sogro Morreu Sim Mas ela diz Icabode Foi-se a glória De Deus Foi-se a glória De Deus E o menino Chama agora Icabode Foi-se a glória De Deus Misericórdia Ficar sem a glória De Deus Deus me livre Ficar sem a glória De Deus Deus me livre Não ser igreja Não congregar Não estar em comunhão Deus me livre Agora vem comigo Aqui irmão A arca chega lá Agora no meio Do povo hebreu Quem trouxe? Valentes Que entendiam A palavra E sabiam Que tinham Que resgatar A arca Da aliança Eles tinham Que entrar Agora no meio Do campo Dos silisteus E tomar A arca De volta Não Deus mesmo A trouxe De volta Querido A presença A presença A arca Não Deus trouxe Ela de volta Para um caminho Reto Em cima De uma carroça Com oferta Ainda irmão Porque Deus Quando entra Numa guerra Ele nunca Sai de mão Vazia Era ordem Para o povo Quando vocês Entrarem Numa guerra Vocês podem Pegar os espojos E agora A arca Está lá No meio Do povo De Deus De uma maneira Sobrenatural Olha para mim De uma maneira Sobrenatural A arca De Deus Está ali Quem trouxe Ninguém sabe Como é que aconteceu Isso Ninguém sabe Um povo Se reúne agora Em volta Da arca Só que lembra Eles não estavam Sendo ensinados Não tinha um sacerdote Para ensinar Aquele povo E sabe o que eles Fazem agora Quando a carroça Chegou cheia de ouro E com a arca Eles começam A pegar os ouros Eles começam A pegar o ouro E começam a esvaziar A carroça E aí Pior Sabe o que eles Fazem irmãos Sem instrução Esse é o problema Você pode estar Dez anos na igreja Mas você está Sendo instruído Vem aqui querido Na escola de fundamentos Às dezoito horas De quinta-feira Você precisa Aprender a palavra Para desfrutar dela Vai no IFC Aprende a palavra Nós precisamos aprender Porque tem um monte De gente que tem Tempo de igreja Mas não tem instrução E o que deu problema A falta de instrução Porque sabe o que eles fazem Eles abrem a tampa da arca Para ver se tinha mais ouro Sabe o que acontece Aqui tem a cena Lá do Indiana Jones E a arca perdida Só que lá Eram os nazistas 70 homens morrem Fulminados Na hora que abriu a tampa Está escrito irmão 70 homens São fulminados Sabe por quê Porque não é todo mundo Que pode olhar Para o testemunho Que está dentro da arca Existe um testemunho A vara de arão Maná Tantas coisas estão ali na arca Que simbolizam E tipificam a vitória O que Deus pode fazer E eles abrem Sem entendimento São fulminados Sabe o que acontece? Agora Então você vai entender Por que a arca Foi parar agora Na casa de Abinadab E fica 20 anos Na casa de Abinadab Sem ser tocada Sem ser mexida O povo está com medo Porque não tem instrução E é melhor ter temor Do que medo Medo Menino Lei Temor Futuro Graça Unção de Deus Meninos não sobem a montanha Porque tem medo Homens maduros Sobem a montanha Porque tem temor E agora com medo Não temor Com medo de Deus Morreram 70 pessoas Abriram a tampa da arca Foram fulminados Fecham a tampa da arca O que nós vamos fazer com isso? Agora a arca vai parar Na casa de Abinadab E fica 20 anos Na casa de Abinadab Sem ser tocada Mexida Reverenciada Adorada Por que? Porque eles estão com medo Não sabem o que fazer Com a presença Eu vou repetir Não sabem o que fazer Com a presença A presença está lá Pode fazer toda a diferença Mas não sabem Como lidar com a presença Porque não estão sendo instruídos O que fazer com a arca Como a arca deve ser usada Em que momento a arca Vai na frente das batalhas O que deve ser feito Como ela deve ser carregada A um vácuo de entendimento Querido É por isso Que a ordem de Deus É que a gente ensine Os nossos filhos O caminho que eles devem andar E depois Os nossos filhos Vão ensinar Os nossos netos O caminho Que eles devem andar Que não fique nenhum vácuo Na sua geração Eu quero profetizar E declarar Que não fique nenhum abismo Entre uma geração E outra Da sua família Em o nome de Jesus Que você possa instruir Os seus filhos A lei do Senhor Que os seus filhos Possam instruir Os seus netos Na lei do Senhor Que os nossos netos Possam instruir Os nossos binetos Na lei do Senhor Se Jesus não voltar Aleluia Ai irmão Se tem alguém Da tua família E profetiza isso Vamos ensinar Vamos instruir Abraça alguém Que está do teu lado Que é da tua família Fala assim Eu vou fazer Eu vou fazer a minha parte O meu papel Eu vou instruir Sem entendimento Irmãos Existe um problema Como carregar a arca Passa-se o reinado De Saúl Passa-se agora Entra o reinado De Davi Davi um dia Fala Vamos trazer a arca Só que olha só Davi Nós sabemos Que Davi Trouxe a arca Da maneira errada Por quê? Porque Davi Ficou sabendo Como a arca Veio da Filistia Para o campo Do Beto Semita Josué Como ela veio? Em cima de uma carroça Eu vou trazer a arca Para Jerusalém Em cima de uma carroça E ele coloca A arca da aliança Em cima de uma carroça Com dois bois E ele vem trazendo Nós sabemos a história Usar vai pôr a mão É fulminado Querido Você está entendendo? Escute aqui Olha para mim Deus Ele não olha Para um diferente do outro Ele olha para quem está Vivendo o que ele O que está escrito Os hebreus Os hebreus tiveram problema Por causa da presença Os filisteus tiveram problema Por causa da presença Querido Deus Não tem queridinhos Deus Não faz acepção De pessoas Quem Está debaixo da bênção Quem está em obediência A palavra de Deus Mas nossa Fulano serviu Dez anos O Senhor Ele está guardando A palavra Guardeia a tua palavra No meu coração Para não pecar contra ti E se pecou Caiu Falhou Tem um desejo De fazer tudo certo De consertar De voltar para o caminho reto Que Deus tem Se tem Deus está vendo E Deus renovará Todas as coisas Na sua vida Aleluia Irmão Tem gente aqui Que veio para essa igreja Que foi obreiro Na casa do Senhor Por muitos anos Tem experiência com Deus Mas chegou aqui Machucado Ferido E disse Eu não vou mais servir O Senhor Vou ficar quietinho No meu canto Todo desconfiado Hoje está adorando ao Senhor Está assumindo o ministério Está cuidando da obra de Deus Tem um desses Lá em pé Lá na frente De diaconato Agora Eu queria aplaudir o Senhor Pela vida daquele Canela de fogo ali Dez anos Honrando a Deus Veio para cá Ferido Machucado Mas Não vou colocar a mão em nada não Deus restaura Todas as coisas Fala para o teu irmão Deus é um Deus que restaura Todas as coisas Aleluia Agora Davi vai carregar a arca Ele coloca a arca em cima Num carro de boi A intenção era boa Não era ruim Ele queria agradar o seu Deus Mas querido Entre agradar o Senhor Manipulando Do meu jeito E fazer algo que Deus mandou Mesmo que eu não entenda Faça o que Deus mandou Mesmo sem entender O que acontece Alguém morre de novo A arca está trazendo problema Por quê? Tem problema na arca? Não Tem problema em como conduzir a presença Você está entendendo querido? Deixa eu falar uma coisa Todos que estão aqui Você é portador da presença de Deus Ah eu dava um glória a Deus melhor Você é portador da presença de Deus Agora deixa eu te dar uma notícia preocupante Você tem que tomar cuidado Porque você carrega a presença Cuidado com a maneira que você está carregando a presença Ela pode ser uma grande bênção Ou pode ser um grande problema Porque Deus é errado Deus é um problema Não Porque eu preciso entender o que eu devo fazer diante dele Davi tinha melhor das boas intenções Irmãos quantas pessoas tem tantas boas intenções E está tudo errado E Deus não aprova O problema não é a boa intenção O problema é eu não ouvir a voz de Deus E fazer com as minhas mãos Manipular Mover com as minhas mãos Pare de mover com as suas mãos E deixe Deus E deixe Deus mover com as mãos dele Aleluia Do cor alacê O que acontece agora irmão? Agora Davi volta Aí é o que É o que consertou tudo Desde lá De 1 Samuel capítulo 4 Agora é um conserto Por quê? Porque alguém parou E falou Peraí Tem alguma coisa errada Conosco Nós precisamos entender E Davi foi consultar Davi foi ver E ele percebe Que ele também está fazendo algo errado Querido O que deu certo O mundo Os filisteus colocaram a arca em cima De um carro De uma carroça E mandaram a arca Para os hebreus Deu certo O que deu certo no mundo Pode não dar certo na igreja Eu vou repetir O modelo não é o mundo O modelo É a palavra Você não tem que olhar Para fora Querido Sabe porquê Nós não temos Que copiar o mundo Em nada Porque a referência Está aqui dentro É a palavra de Deus Aliás Sabe porquê Nós estamos aqui? Porque aqui Tem algo diferente Que não tem lá fora Aleluia 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 Aqui nessa noite Aleluia É melhor Está dentro da arca Irmão É muito melhor Isaías 42 Estão acontecendo Estão acontecendo Irmãos Que não dá medo Dá tremor Tremor A gente treme E fala não Como é que vai ser isso? Deixa eu dizer uma coisa A presença A presença que você carrega Equivocadas Equivocadas Para tudo Davi parou Foi consultar E ele pega a arca Ele tira a arca Da casa de Abinadab E ele coloca a arca Na casa de Obed-edom Ela fica só três meses lá Foi o tempo que Davi Entendeu Como deveria Carregar a arca A arca Não deveria ser carregada Em cima de carroças A arca Tem que ser carregada No ombro do sacerdote Irmão Irmão A presença se carrega No ombro O reino de Deus É tomado pela força Eu me esforço Atos capítulo 2 Eles perseveravam Na doutrina Não é fácil Perseverar Permanecer na doutrina Eles perseveravam Na comunhão Ah, eu queria ficar em casa No sofá Que bom que o Palmeiras perdeu É um dia de vitória Para ficar em casa Aliás, o Palmeiras perdeu? Perdeu? Olha, eu declarei aqui Que bênção Que bom poder ficar em casa Hoje Está um dia friozinho Mas eu vou perseverar Em estar em comunhão Com os meus irmãos Irmão O reino de Deus Não é para frouxo O reino de Deus É para corajoso O reino de Deus É quem quer tomar glória Se a Icabod aconteceu Vem a glória Eu quero a glória De volta Eu tomo posse dela Para mim Aleluia Eu preciso entender Irmão Se alguma coisa Deu errado Na sua vida Saiba Existe um caminho Existe algo Que pode acontecer Em Deus Que pode mudar Sua história novamente É você desejar Essa glória de novo Se aconteceu Algum Icabod Na sua vida Durante a tua caminhada Saiba Que Ele É um Deus misericordioso Irmão Olha para mim Se Deus Não fosse um Deus misericordioso Nós amanhecíamos Sem cabeça Sem braço E sem perna Eu vou repetir Se Deus Não fosse um Deus misericordioso A gente amanhecia Sem braço Sem perna Sem cabeça Como Ele fez com Dagom Mas a Bíblia diz Que as misericórdias do Senhor São a causa De não sermos consumidos Porque as misericórdias Do Senhor Não tem fim Renovam-se A cada manhã É por isso Que você está No domingo à noite Ah, no mês de junho Aqui adorando No mês de maio Aqui adorando ao Senhor Ah, depois de tudo Que você viveu E passou É as misericórdias Do Senhor Que te alcançam Até hoje Irmão É por causa disso Que você está aqui Porque senão Você estaria Sem braço Sem perna E sem cabeça Como eu Fala para o teu irmão Assim Graças a Deus Pela misericórdia João 1,14 Nós lemos aqui Ontem Num casamento Irmãos O verbo Se fez carne E habitou Entre nós Em graça E verdade Uh Em graça E verdade O caráter de Deus É graça E verdade Esse caminho reto É graça E verdade Ande na verdade Debaixo da graça Você vai ver Onde ele vai te levar Tire a mentira Do teu caminho Tire a obscuridade Do teu caminho Tire os segredos Obscuros Do teu caminho E ande na verdade Na luz Da palavra de Deus Você vai ver Aonde ele vai te conduzir Aleluia Ah meu irmão Que não haja mortes No nosso meio Mortes que eu digo Mortifícios Porque a glória se foi Porque não fomos instruídos No que devíamos fazer Que haja vida No nosso meio Porque sabemos O que devemos fazer Com a presença Sabemos Como devemos conduzi-la Querido É no ombro É você Que vai carregar Tá doendo Tá pesado É você É no ombro Tá difícil Ainda não aconteceu É com você É no ombro Ah mas a cura não veio É com você É no ombro Querido Ah mas tá difícil Essa luta Que eu estou vivendo É no ombro Que se carrega a arca É no seu ombro É no meu ombro Ah você E a candara saiu Deixa eu dizer uma coisa Pra você E eu termino aqui Nós estamos aqui Porque nós somos O povo de Deus Oh meu Deus Nós estamos aqui Irmãos Porque a misericórdia Do Senhor Nos alcançou Quando olho pra vida De algumas pessoas Que eu conheço Que são até parentes meus A vida não anda Nada acontece Dorme tarde Acorda cedo Come o pão de dores Porque não tem o Senhor Não querem E Deus respeita E quando olho pra vida De algumas pessoas Algumas estão aqui Que nós vimos chegar Quando olho pra vida De alguém Quando olho pra minha vida De saber o que Deus fez Na minha vida Um órfão Que foi adotado Pela misericórdia De Deus Alguém que poderia Ter levado Um caminho Diferente Sabe o que é isso Irmão? É misericórdia De Deus Sabe por que você está aqui Ouvindo a palavra De Deus É a misericórdia De Deus Alguma coisa ele viu No teu coração Alguma coisa ele viu Alguém clamou por você Alguém intercedeu Alguém colocou você Diante de Deus E falou Alcança aquele coração E é por isso Que nós estamos aqui Adorando ao Senhor Olha pra mim Mantenha o seu Testemunho Mantenha a sua vida Com Deus Fique de pé comigo Oh Chorobi alabacei Kondar alabacei Andara sai Feche os teus olhos No seu lugar A doutrina é a mesma A palavra é imutável Ela não muda Mas a revelação Ela é progressiva Ela vai aumentando O que você sabe hoje Certamente é muito mais Do que você sabia ontem Deus vai nos instruindo O que devemos fazer Cada culto Cada comunhão Cada aula Cada olhada A essa palavra Que é viva Ela é viva Cada momento Que eu medito Eu paro pra meditar Na palavra Da minha salvação Ela é viva Ela fala comigo Ela interage comigo Ela me responde Ela me revela Ela me traz clareza De muitas coisas Ame essa palavra Caminhe nessa palavra Seja instruído Conforme a palavra Porque quando a bênção Chegar Como foi pregado Aqui querido A mulher A viúva do azeite Mais do que ela Ser abençoada Por uma revelação Que o profeta Teve Do que ela Deveia fazer E agora O azeite é multiplicado E muitas Vasilhas agora Estão na casa dela Cheias de azeite Um tesouro Sabe o que ela faz? Ela não sai fazendo O que ela quer Ela não manipula Ela não põe a mão dela Ela volta lá no profeta E ela diz Profeta O milagre aconteceu A bênção chegou Agora me responde O que eu devo fazer Com a bênção de Deus E agora ele diz Paga a sua dívida Primeira coisa E vive do resto O que Deus Te permitiu Fazer faz O que Deus Não te respondeu Ainda Segura Espera No teu lugar Coloque a mão No teu coração Eu quero orar Eu me rasgo Por inteiro Faço tudo Mas vem novamente Eu mergulho Na mica ardente Mas peço que Tua presença Aumente 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 a revelação Aumente Aumente A presença Clame ao Senhor Aí no seu lugar Oh aleluia Oh Oh Eu me rasgo Por inteiro Faço tudo, mas vem novamente E eu mergulho na minha ardente Mas peço que tua presença aumente E se eu passar pelo fogo Não temerei na tua fumaça de glória Eu entrei longe dos santos, dos santos Não sei mais viver E se eu passar pelo fogo E se eu passar pelo fogo Não temerei na tua fumaça de glória Eu entrarei longe dos santos, dos santos Não sei mais viver Quem já pisou no santo dos santos Em outro lugar Não sabe viver E onde estiver Clama, clama! Clama pela glória A glória de Deus Quem já pisou Quem já pisou No santo dos santos Em outro lugar Não sabe viver E onde estiver Oh, levante a sua mão Levante a sua mão Levante a sua mão Aonde você estiver Clama pela glória de Deus Oh, diga santo, santo, santo é o Senhor Santo A bateria, a igreja, digam santo ao Senhor Oh, oh, diga santo, todo o povo de Deus Santo Só ele É digno de ser adorado Nós te adoramos, santo Nós te adoramos, rei Nós te adoramos, aleluia Tu és santo 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 Se manifeste na presença do Senhor Santo As vacas mugiam O que eu devo fazer? Santo Oh, 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 oh Santo Ah, meu Deus, ah, meu Deus, ah, meu Deus Tu és santo Diga santo 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 Eu já vivi o incabouro, mas eu vi Deus restaurante, e é por isso que eu posso pregar e dizer para você, se um dia fosse a glória, ela pode voltar, como? Com arrependimento e com clamor de alguém, dizendo vem a glória de novo, clame pela glória onde você estiver, clame irmão.